Olá, eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça. Nas próximas duas semanas, vamos falar de um assunto delicado, a violência contra as mulheres. O repórter Tiago Nolasco conta pra gente histórias de mulheres que foram assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. A legislação brasileira chama esse tipo de crime de feminicídio. O Ronald Neves Ribeiro conta como é perder uma filha vítima da violência. Ele é pai da Luiz Maria da Silvia Ribeiro, estudante de 20 anos, foi encontrada morta na Universidade de Brasília. Ronald fala dos momentos antes de descobrir o que havia acontecido com a filha e a procura quando ela era considerada desaparecida. A partir desse momento eu comecei a ir pra delegacia, tive apoio da polícia militar, que imediatamente passou rádio pra todas as unidades procurando o carro dela, né, que ela estava com o carro. E o delegado, o pessoal de plantão da 5ª DP começaram a vasculhar o Facebook pra tentar contato com amigas e tentar contato pra tudo que é lugar. E comecei a procurar o UNB, estacionamento do UNB, estava tendo uma festa no dia, tal da calorada, né. Eu fui até o local, inclusive, rodei tudo ali e retornei pra casa pra tentar acalmar a minha esposa, né, e continuar os contatos com as amigas. Só que a procura seria em vão. A jovem foi assassinada dentro do laboratório de biologia da universidade onde estudava. Vinícius Neres Ribeiro, de 19 anos, também estudante do curso de biologia da UNB, confessou ter matado Luíse. Ele não teria se conformado em ouvir um não da vítima. O corpo dela foi encontrado num matagal próximo à instituição. Depararmos com algo dessa natureza é inacreditável, né. Como é que uma pessoa não tem respeito pelo próximo. O que falta, na verdade, é respeito. A pessoa não respeita nem a si próprio, nem o próximo. Ela não tem condições, assim, de aceitar um não, de respeitar um não, uma opinião. Isso realmente é degradante, é difícil a gente compreender como passa isso na cabeça, principalmente de um homem. Ronald também relembra como foi o impacto para a família. Indescritível a sensação. É um vazio, né. Mas a gente tem que continuar apoiando minha família, minhas filhas e tentar fazer o máximo, né, que a justiça realmente seja feita, como está sendo feito, né. O trabalho do judiciário e da polícia, como eu já falei, foi extremamente importante, eficiente. E agora compete ao judiciário aplicar as leis da melhor maneira possível. O caso de violência provocou discussões dentro da universidade considerada uma das melhores do país. Antropóloga Mariana Barroso propõe ações para reduzir os casos de abusos na instituição. A gente não pode deixar que... ser cúmplice de minutos de silêncio e dias de luto se a gente realmente não construir pautas políticas dentro da universidade para que ela, de fato, seja para a gente. As mulheres não são ainda bem-vindas nesse espaço. E muitas vezes somos violentadas com uma mensagem de que esse espaço não é nosso. E a UNB tem que se responsabilizar institucionalmente por isso. Para ela, a história da Louise não é a única. O caso da Louise não foi um caso isolado. Ele é reflexo de outros vários casos de machismo que acontecem na universidade. De estupros, abusos sexuais, atos machistas, ofensas que as mulheres sofrem nesse espaço. Então, ele é só mais um reflexo dessas várias posições de opressão que a gente sofre dentro da universidade. E infelizmente, existem milhares de vítimas. Jani Carla Fernandes, por exemplo, estava na casa da mãe dela, no Distrito Federal, quando o ex-namorado entrou na residência armado e matou a jovem. Aos 20 anos, Jani já havia feito denúncia na Delegacia de Atendimento à Mulher este ano, relatando as ameaças. De acordo com os dados do mapa da violência, 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil, uma a cada duas horas. As mais desprotegidas são as mais pobres e as negras. Em 2013, o número de mulheres assassinadas chegou a 4.762. O estudo mostra ainda que os índices de violência contra a mulher subiram mais nas regiões Nordeste e Norte. Em Roraima, os números desse tipo de violência quadruplicaram. E na Paraíba, os assassinatos triplicaram. Já outros estados, como São Paulo e Rio, houve queda nos dados. O país ocupa o quinto lugar no ranking mundial de violência contra mulheres e fica atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e a Federação Russa. O estudo revela ainda que um em cada três assassinatos de mulheres é cometido por parceiros ou ex-parceiros e que mais da metade dos crimes acontece dentro de casa. Para Lourdes Maria Bandeira, professora de Sociologia da Unibê e integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres, os homens têm um sentimento de dominação. Porque o homem, de alguma maneira, pensa que essa mulher pertence a ele, no geral, ele se sente com uma frustração muito grande, ele é tomado de ódio e ele, no geral, diz uma frase. Então, há casos em que esse assassinato é premeditado, então aí vai se caracterizar como feminicídio, porque não só tem a premeditação, tem a destruição do corpo premeditado, então aí vai se caracterizar como feminicídio porque não só tem a premeditação, tem a destruição do corpo. Nós temos uma sociedade que, lamentavelmente, ela é ainda muito sexista, ela é muito desigual nas relações entre os homens e as mulheres e isso leva, necessariamente, a uma relação de dominação do masculino sobre o feminino. E qual seria a solução? É fundamental que haja um processo de mudança dos valores culturais, um processo de mudança da educação, para que as futuras gerações estejam comprometidas com relações mais equitativas, mais igualitárias e menos dominantes. A lei é rigorosa quando um homem mata uma mulher. Além das penas pelo homicídio, a legislação prevê o chamado feminicídio, que aumenta a punição. A Lei 13.104, de 9 de março de 2015, alterou o Código Penal. O feminicídio passa a qualificar o homicídio e se torna crime hediondo. O homicídio passa a ser considerado também feminicídio quando ocorre contra a mulher, simplesmente por ela ser do sexo feminino. No artigo 7º, a lei ainda prevê o aumento de um terço até metade da pena se o crime for praticado contra gestantes e mães de recém-nascidos e mulheres menores de 14 e acima de 60 anos. A doutora em Direito, professora Soraya Mendes e autora do livro Criminologia Feminista, ajuda a gente a entender a mudança na lei. Se um homicídio simples tem uma pena de 6 a 20 anos, um homicídio qualificado tem uma pena de 12 a 30 anos. Significa que matar uma mulher por ser mulher é um homicídio que não é simples, é um homicídio qualificado. Qualificado por essa circunstância, portanto, as penas mínimas e máximas passam de ser de 12 até 30 anos, além de algumas causas de aumento de pena que também a legislação prevê. E o que define um homicídio como feminicídio? O que caracteriza o feminicídio primordialmente é a morte de uma mulher por ser mulher, que tem, pela lei, duas circunstâncias muito específicas. Uma, em função de violência doméstica familiar e duas, em função do menosprezo, da discriminação e discriminação em relação à mulher. Então, a lei, ela vem com essa designação. É um homicídio qualificado e, portanto, é um feminicídio, aquele cometido em razões do sexo contra uma mulher. Consultamos também especialistas sobre o caso da Luiz Ribeiro, estudante morta na Universidade de Brasília. Para Soraya Mendes, se trata de um feminicídio. Eu não tenho dúvidas de que, naquele caso específico da morte daquela estudante na Universidade de Brasília, nós estamos diante de um feminicídio. O que ali transparece é que, inconformado com aquela ideia de perda, e a gente só perde algo que nos pertence, ele praticou aquele ato. Se não é minha, não é de mais ninguém. Ele talvez não tenha verbalizado isso, mas isso é o que subjaz ao pensamento da maioria daqueles que nós vamos entrevistar e que já foram entrevistados, enfim, que são feminicidas. Sobre a lei, também falamos com a delegada Ana Cristina Santiago. Ela trabalha todos os dias com casos de violência na Delegacia da Mulher de Brasília. É muito importante que exista uma legislação que faça esse recorte, que não só apenha de uma forma mais grave, mas traga à luz um problema que precisa ser enfrentado de uma forma mais eficaz na nossa sociedade. Nós não podemos mais conviver com mulheres sendo mortas em espaços, em relações que deveriam ser relações de proteção, de crescimento, de afeto. Isso tem que ser banido de uma vez por todas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?